Eu tenho um cavalo verde Eu ensinei a falar, sabe dizer, mamãe E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar Sua namorada é loira, muito vaidosa Pinta a boca de vermelho e é muito mandona E quando ela vê o cavalo, ela lhe diz Tenho vontade de te comer, você parece um cheiro verde Vontade de te comer, você parece um cheiro verde Eu ensinei a falar, sabe dizer, mamãe E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar Três porquinhos desobedientes A mamãe disse que não tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca, é peça Não é qualquer vaca, é muito boa